Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica, você tá assistindo aí nosso canal Plantando Oficina Vou dar mais um giro aí na oficina aqui pra mostrar o que que tem de serviço que tá sendo finalizado, viu galera, ok? Pra vocês verem aí ó, já estamos de porta fechado, mas deu muito serviço hoje, então eu tive que ficar até mais tarde Como se diz né, trabalhar por conta própria é mais sossegado que você faça o horário né, vai vendo Aí que você trabalha dobrado, como se diz Ó galera, primeiro vamos passar aqui pela moto, a moto infelizmente eu não consegui lavar ela da forma que eu queria Troquei o filtro de ar do motor, troquei o filtro de combustível, ficou bacana, a bateria dela tá ruim Eu tô tentando recuperar ela com esse carregador aqui, tá vendo, ela tem uma opção de reparar a bateria Vou ver se vai funcionar, se não funcionar, vou comprar outra bateria, vocês vão ver isso aí no próximo vídeo Outra bateria dessa aqui galera, se eu não me engano, a última vez que eu comprei eram 350 reais Hoje eu não sei quanto tá, deve ser uns 400 reais por aí Isso mesmo, 400 reais uma bateria de motocicleta hein E não é uma motocicleta cara não viu galera, essa motocicleta aqui é barata Então, pra vocês verem como é que a coisa funciona, não consegui limpar isso aqui viu galera Não deu tempo, tá muito serviço aqui na oficina E isso aqui vai ter que ficar pro final de semana Lavar a moto, trocar o óleo dela Se der, como o pessoal costuma falar Casa de ferreiro ou espeta de pau né Aqui a gente não consegue parar pra fazer a manutenção dos nossos veículos Esse aqui, como eu rodo muito pouco de moto Depois que eu fiz a cirurgia cardíaca aí, eu tô rodando muito pouco de moto Então, ela tá ficando muito parada, possivelmente eu vou arrumar ela pra vender Eu vou dar uma geral nela, possivelmente pra vender A Spin, que vocês viram aí no último vídeo Já tá com o sistema de arrefecimento praticamente novo Fica muito bonito né galera, muito bacana Deixa eu ver se a tampa tá correta aqui Muito bonito, muito bacana Tô esperando ela armar o eletroencilador aqui Pra poder, ó, scanner pendurado É o que eu falo com vocês Sistema de arrefecimento tá ligado, tá em teste O scanner tem que ficar pendurado no carro Então, toda vez que você precisar mexer no sistema de arrefecimento Vai ter que escanear o carro, beleza? Então, isso aqui já tá quase finalizado já galera Fica muito bonito né Eu tenho certeza, tenho certeza absoluta Que você quer o seu carro dessa forma aí também Olha aí pra vocês verem Radioativo né Muito bacana Aqui tá finalizando Vou trocar somente a bateria agora Falta trocar a bateria Acabar de armar o eletroencilador Troca a bateria Essa parte aqui tá finalizada E aqui galera, vai ter Tem um problema ali Que vai ser O cliente não vai gostar muito não Ele vai ver esse vídeo Porque eu mando de vez em quando O vídeo pros clientes né A sujeira tava tão intensa nesse carro Mas tão intensa Nós conseguimos restaurar aí Voltar a normalidade desse sistema Ah, vou mostrar pra vocês primeiro aqui ó Sistema de arrefecimento tá bonitinho desse jeito né Reservatório tá novo Agora Nossa galera, eu não vou conseguir pegar Porque O reservatório velho tá debaixo disso aqui tudo Mas o reservatório velho Não tem condição nenhuma de tentar limpar ele Viu galera Tem muita gente que tenta passar açúcar, sal Sal grosso né Brita, areia Querosene, gasolina Tudo quanto é coisa no reservatório Pra tentar restaurar ele aí Mas não compensa O tempo que você vai gastar Tentando limpar um reservatório Se for pagar pra uma oficina fazer isso É quase o preço de um reservatório novo Isso eu tô falando de mão de obra Porque a gente cobra pro tempo de serviço Se eu gastar uma hora pra poder limpar Um reservatório desse É uma hora de serviço Se eu gastar duas horas, duas horas de serviço Paga o reservatório desse aí fácil Entendeu? Então eu troquei o reservatório de expansão Coloquei o novo Ficou filé Ficou bacana Ele tá esquentando aí É a primeira vez que ele tá esquentando Depois de colocar o aditivo E o proprietário desse carro Pode ser que ele tenha que fazer uma nova limpeza Daqui talvez um ano ou dois É uma possibilidade Por quê? O fluido desse carro A água que a gente tirou dele Como vocês viram aí no último vídeo Tava muito suja Muito suja Mas tava suja demais Eu fiquei um dia inteiro Pra poder limpar esse carro Um dia inteiro Quando chega numa condição dessa O cliente tem que ser informado É claro Aqui nunca vai ser um sistema novo Tá galera? O sistema novo A gente precisa compreender Que é o sistema Quando ele sai da concessionária Qualquer manutenção Qualquer intervenção Que ele sofra Ele vai ser um sistema restaurado E aqui ele foi bem restaurado Mas pode precisar de uma nova intervenção No futuro Essa é a realidade Aqui é a vida real Tá? Vamos deixar ele esquentar aqui Daqui a pouco a gente volta nele Sistema de freio do Gol Nossa senhora Sistema de freio do Gol Tambor de freio Já está pronto Olha pra vocês verem como é que funciona Galera Isso aqui foi tudo Agora a mão tá limpa Tudo limpo Tudo lavado Tudo higienizado Foi trocado o rolamento aqui Foi lubrificado Tanto o rolamento aqui Acabou caindo aí Quanto o rolamento aqui da frente Quanto o rolamento aqui de trás Vou deixar aqui Vou ter que passar graxa nele de novo E colocar no lugar Tudo foi lavado aqui Tudo foi lavado Aqui a parte de trás Do sistema de freio Também Precisa de lanterna Precisa de lanterna Que eu vou ter que ir lá do outro lado Que aquele ali já tá instalado já Agora Quem tem filho aí galera Aqui funciona de seguinte forma De tarde meus filhos passam aqui na oficina Mexem nas coisas E eu não consigo achar mais nada Porque eles tiram tudo do lugar E eu como eu tô velho Você já sabe como é que funciona né Tirou do lugar já era Não encontra nunca mais Vamos lá no sistema de freio Iluminação Ó Essa parte aqui do sistema de freio Já tá restaurado Tá tudo funcionando bacana Só falta regular o freio de mão E do lado de cá Também tá tudo limpo Lubrificado Troquei os Os cilindros de freio A sapata de freio aqui Foi toda instalada Tá vendo Eu mostrei pra vocês aí Detalhes Da instalação Pra ver se ficou bacana Isso aqui não pode ficar frouxo Viu galera Se ficar frouxo Ele tende A quebrar com mais facilidade Você pode testar aqui ó Se o sistema Tá movimentando Se ele também não tiver movimentando Se ele não tiver um movimento Meio que suave É porque ele tá travado Então tudo isso aí tem que ser Observado O sistema aqui tá todo limpo Pronto Pra poder receber O tambor de freio E pra gente passar pra uma parte Da frente do carro Porque lá Ainda não conseguimos Dar a manutenção devida Por que que eu não consegui Dar a manutenção devida História triste hein galera História triste Aqui ó Uma suposição Isso aqui eu posso tirar Essa pinça aqui E lavar Se eu quiser Viu galera Mas não adianta eu limpar isso aqui Se o cliente vai Pegar a terra depois A parte externa Ela não é interessante pra gente Da mesma forma Essa parte externa aqui ó Essa parte externa aqui Ela não é interessante A gente ficar limpando Não faz sentido Porque ela vai sujar de novo Então a gente limpa O que é realmente necessário São as partes de contato Aqui com a parte de freio Aqui dentro do pino da pinça Tem que lubrificar dentro do pino da pinça Tem que lubrificar aqui Lubrificar aqui Aí fica bacana Se tirar o O disco de freio Se tirar o Disco de freio Vai ter que passar Vai ter que passar um lubrificante Aqui na parte de dentro também Pra poder colocar ele de novo no lugar E evitar esse ferrugem Então tudo isso aí tem que ser observado Só que Vou mostrar pra vocês aqui agora Uma tristeza Eu já mostrei no outro vídeo Aqui dentro Tem como se fosse um plástico Aqui na parte de dentro E não estamos achando Essa pecinha pra comprar Em lugar nenhum Lugar nenhum Tem dois dias que nós estamos procurando isso aí Todas as peças que nós compramos Não vem com Não vem a peça correta Que eu vou mostrar pra vocês Por exemplo aqui Compramos da Continental Continental Beleza? Veio outra peça Que não é desse carro Esse aqui tem Tem o plástico lá dentro Ó Tirar aqui pra mostrar pra vocês Melhor Esse aqui já tá aberto mesmo Aí ó Vem esse negocinho de plástico lá dentro Tá vendo? É um plástico mesmo, galera Só que Lá nessa pinça de freio É um Pra usar uma Como se fosse essa coisa pequenininha E tem uma grande E essa grande Não vem nesse kit Esse kit são duas pequenas Porque ele é de outro carro Então galera Fica aquela canseira Você compra uma peça Compra outra Compra outra Compra outra Compra outra Pede num punhado de lugar Pra vocês terem ideia Eu estou em Belo Horizonte Nós encomendamos uma peça Em sete lagoas Pra ver se ela vem correta Nossa senhora Que canseira Tomara que venha Porque senão Eu vou desistir Inclusive Eu já até informei Pro cliente o seguinte Tô tentando fazer o melhor Pro carro dele É claro Se não achar Essa pecinha Pra comprar Eu vou ter que fazer Uma peça dessa Na mão É isso mesmo Vou ter que fazer Uma peça Pra poder colocar lá Só essa capinha de plástico Por que que eu vou fazer Essa capinha de plástico Porque se eu colocar O pino da pinça lá Sem Essa capinha de plástico Que é praticamente um guia Que fica dentro da borracha Ele vai deteriorar A borracha de novo E vai vir a dar problema Com mais facilidade Então eu vou tentar Fazer sempre pro cliente O que que a gente tem De opção galera Ou a gente faz Essa pecinha de plástico Pra colocar no sistema No sistema de freio Ou a gente compra Uma pinça de freio Inteira Num ferro velho Nessas casas Que vendem peças usadas Correndo o risco De não vir uma peça boa também Ou vai ter que comprar Uma pinça nova Uma pinça nova Deve ir pra mais Uns 500 reais Creio eu Não vi quanto custa Uma pinça nova Eu vi quanto custa Uma usada Eles estão pedindo 350 reais Complicado né galera Então Já informei ao cliente Se eu Amanhã Se eu não conseguir Achar essa peça Vou fazer essa peça Na mão aqui Vou colocar lá Vou fazer medidas Aqui o negócio todo Vamos ver o que que vai dar Pô Darlene Mas você tá fazendo gambiarra Então galera Ou eu faço assim Ou eu deixo sem Se eu deixar sem O carro do cliente Vai voltar A dar problema de novo Esse plástico Ele serve como se fosse Um guia Pro pino da pinça Correr dentro dele Pra ele correr mais suave E se caso ele tiver Algum lubrificante Não entra em contato direto Com a borracha Beleza Tudo isso aí A gente tem que avaliar Né galera É muito bonito A gente falar Só que Vou comprar uma peça nova E colocar no carro Porque A peça nova Que é o bacana Mais 500 reais Quanto na pecinha dessa De jeito nenhum Então Fica assim Spin Gol Já tá em andamento A motoca Tá em andamento E chegou mais um carro Aqui pra mim De um amigo meu De infância Vazendo água Adivinha onde galera De novo O que esse carro Tem de defeito Tá vazando água De novo No sistema de arrefecimento Então Sistema de arrefecimento Aqui na oficina É campeão Viu galera É campeão Só que agora Ele escolheu A opção correta Ele já tinha dado Uma manutenção Aqui um tempo atrás Mas agora Ele falou o seguinte Eu quero dar uma zerada No sistema de arrefecimento Eu quero colocar ele Em ordem Pra poder funcionar bem Eu quero esse sistema De arrefecimento Tinindo Como se diz Né Tem certeza Que ele quer o sistema De arrefecimento Desse jeito aqui Bonito Limpo Com aditivo Então eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou pegar esse carro dele Vai ser Na próxima revisão Daqui uns dois ou três dias Possivelmente Que eu vou mexer no carro dele Não tenho condições De mexer nele hoje Nem amanhã Porque já tem um agendamento Aí Pra esses dois dias Eu vou começar A fazer a manutenção No carro dele E já informei pra ele o seguinte Se o sistema Estiver com muito problema Pode ser que tenha que tirar O cabeçote do carro Ele pode vir A misturar água com óleo Pode passar a compressão Do sistema de ignição Da câmara de combustão Pro sistema de arrefecimento Pode acontecer um punhado de avaria Ele tem que estar ciente disso Antes de eu começar A fazer o serviço Porque depois que começar Meu amigo Não tem mais como voltar atrás não Começou a fazer o teste Se tiver problema Ele vai aparecer E nosso intuito aqui É corrigir esse problema Realmente É melhor o problema Acontecer dentro da oficina Do que parar na estrada Ou numa viagem Ou numa férias do cliente Aí fica mais complicado Então no próximo vídeo Eu vou mostrar isso aí pra vocês Possivelmente no próximo vídeo Vai ser a finalização desse Gol Vou trocar ainda Amortecedor dele também Tem o amortecedor pra trocar Tem bobina Vela e cabo de vela Pra trocar Vai ser um assunto Que eu vou comentar Com vocês aí Por que que eu tô trocando Vela, cabo de vela E bobina Só a bobina Está com defeito nesse carro Mas eu vou trocar Vela, cabo de vela E bobina E vou explicar pra vocês O porquê E como evitar De trocar todos esses componentes Aí No próximo vídeo Bacana? Fica essa imagem bonita Pra vocês aí Se deliciarem E até o próximo vídeo Galera Obrigado por assistir O nosso vídeo aí E aproveita aí Se inscreve no nosso canal Até mais